Nós tivemos, inclusive, corpos que foram encontrados e resgatados e também um caso triste, envolvendo vítimas de queimaduras durante uma festa. No resumo, você confere a partir de agora no JR23. O corpo do bancário Rodrigo Gasparotti, morto em um assalto em Nuporanga, foi encontrado na manhã deste domingo, na barragem do rio Sapucaí, em São José da Bela Vista, após duas semanas de buscas. A informação foi confirmada por familiares, que disseram que o corpo foi reconhecido pelo irmão de Rodrigo. Os familiares também informaram que quem encontrou o corpo foi um pescador de São Joaquim, contratado pela família a 5 quilômetros de onde Rodrigo foi jogado. Os três convidados que sofreram queimaduras durante uma festa de casamento em Franca, no sábado, seguem hospitalizados. Todos são da mesma família, sendo um casal, Tayra Lopes e Eliseu Cardoso, e a avó do rapaz. A situação de Tayra é delicada por conta dos ferimentos. Ela foi transferida nesta segunda-feira para o Hospital São Lucas, em Ribeirão Preto. Devido à gravidade do estado de saúde, a paciente segue entubada. O marido e a avó seguem internados na Santa Casa de Franca. A festa de casamento acontecia em um salão localizado na Avenida Presidente Vargas, na noite de sábado, quando a pista do jantar foi liberada, formando-se uma fila para os convidados se servirem. Em determinado momento, o rochê, recipiente onde fica o álcool para manter a comida aquecida, se incendiou com as chamas, atingindo os convidados. O corpo de um homem com idade de aproximadamente 30 anos foi encontrado na noite deste domingo em Franca. O corpo estava caído com o rosto dentro da lagoa de uma fazenda, na estrada rural José Brasil e Ritinha, nas proximidades do quilômetro 8 da rodovia Nelson Nogueira, que liga Franca a Ribeirão Corrente. Havia rastros de sangue próximo do local onde o corpo foi encontrado. O caso, a princípio, é investigado como homicídio, já que o homem foi encontrado com um ferimento no rosto, que seria um disparo de arma de fogo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto